Caso o adquirente de um lote desista da compra terá como consequência a devolução do valores pagos com alguns descontos. Dentre esses descontos, nos termos da lei vigente se encaixam os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,5%, 0,5%, sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 32-A, inciso I, os valores correspondentes à fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador. Tchau. Tchau. Tchau.